Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o oz falido Bom que aconteceu Até a bala perdida tá tendo mais um do que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular